Por favor, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Irmãos, é algo, embora essa mensagem, essa pregação Deus me deu antes de lá e complementou com algumas coisas de lá. E eu quero ministrar a você uma palavra para que nós venhamos meditar nela. E parar para analisar e pensar a quem e a que eu tenho dado ouvido. A quem e a que eu tenho dado ouvido. Irmãos, não somente na internet, na rede social, não é só lá que existe fake. Fake é algo que não é original, não é oficial, é uma coisa falsa. E na vida da pessoa, muitas vezes, pode estar vivendo uma vida fake. Uma vida espiritual falsa. Falsa espiritualidade. Na frente de quem é crente, é crente, mas junto com quem é do mundo, é mudando pior do que os do mundo. Irmãos, Deus não se impressiona, Deus não se impressiona com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu digo. Porque Ele é Deus, tudo que eu faço foi Ele que concedeu. Como que Ele vai se impressionar? Como que eu vou fazer? Se você me abençoou com alguma coisa, como que eu posso chegar para você e falar assim, para você? Olha, eu tenho, você vai falar para mim, mas foi eu que te dei. Mas muitas vezes, tento impressionar Deus com o seu talento. Tento impressionar Deus com alguma coisa. E eu quero dizer para você, pare com isso. Deus não se impressiona com aquilo que você faz para Ele. O que nós devemos fazer para Ele. Nós não devemos fazer porque Ele ou eu quero ser melhor, mas porque eu sou servo dEle. Eu faço porque eu estou servindo. Quando chegou aqui nesse versículo, 1 Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios. Sóbrio é alguém que não está com o seu juízo alterado. Não esteja alterado. Seja sóbrio. Para a gente entender melhor. Uma pessoa que está sóbria é alguém que é alcoólatra e não bebeu. Seja sóbrio. É um pecador que não está cometendo pecado. Seja sóbrios. Seja sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário que é meu também, anda em derredor. Por que derredor? Porque perto, ao redor. Ao derredor é ali. Ao redor é aqui. O anjo do Senhor está ao redor. Mas ao derredor, quer dizer, depois do anjo, está o inimigo. O anjo que me protege, que é enviado por Deus. Não é eu que autorizo isso. Ou é eu que exijo isso. E depois está eu. Então, está eu. O anjo de Deus. E ao derredor está o inimigo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Como um leão. Como um leão. Ele não é um leão. Tem na rede social aí, uma pessoa que estava caminhando no mato. E o outro se escondeu atrás dos arbustos. E quando ele estava passando, o cara fingiu que era um leão. Uma onça. E fez aquele barulho. O cara saiu correndo. Quase se perdeu no meio do mato. A pessoa que se assustou, imaginou que era um? Era um leão. Era um? Só quem está vivo. Só quem está vivo. Era um? Leão. Tá. Quem está morto agora? Todo vivo. Ele achou que era um leão. Mas não era um leão. O inimigo, ele vai fazer tudo para tirar você do caminho de Deus. Para te assustar. Ele anda ao derredor como um leão. Que ruge. Procurando alguém que possa devorar. E eu estava meditando sobre isso. Os leões. Eu fui pesquisar. Fui atrás. Mas os leões. Eles sobrevivem. As vítimas. O seu alimento. As suas presas. São animais doentes. São os animais que estão sozinhos. E são os animais distraídos. Estão traídos. Ah, pastor. Eu não vou na igreja porque eu estou doente. Opa. Cuidado para não perder a sua fé. Cuidado para não ficar de fora. Cuidado. Se acostumar a ficar em casa. Cuidado. Se acostumar. Assistir falsão. Falsão. Assistir fanástico. Cuidado. Se acostumar com essas coisas. Ficou doente. Onde está o médico dos médicos. Quem ia um gino com óleo. E ali. Oração de fé. O doente seria curado. Onde? É na televisão. Não. É na igreja. Cuidado com os doentes. Vim buscar. Por exemplo. Ficar sozinho. Irmão. Ficar sozinho não é bom. Deus. O próprio Deus. Olhou para Adão. E falou assim. Não. Não. Ah. Não. Sozinho não. Você pode ficar sozinho por um tempo. Mas. Não vivemos. Separadamente. Nós vivemos em bando. Nós vivemos em família. Por isso que o Senhor vem buscar a igreja. Vem buscar. Os adoradores. Os verdadeiros adoradores. Vem buscar um número grande de pessoas. Eu sei que Deus gostaria de levar todos. Mas são poucos escolhidos. Vai ser poucos. E quem é escolhido aqui. Diga amém. Amém. Você é escolhido. E eu sei que você é. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. E Ele nessa noite. Eu tenho certeza. Que aquilo que está sendo ministrado. Vai te dar uma direção na tua vida. Que você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. O que Deus vai te instruir nessa noite. Vai fazer com que você alcance. Chegue muito mais rápido no seu objetivo. Amém. Amém. A palavra de Deus continua nos ensinando ainda. No Tiago capítulo 4 versículo 7. Ele diz assim. Sujeitai-vos portanto a Deus. Mas resisti a tentação ao diabo. E ele vai fugir. Irmãos. Eu estava olhando para a palavra. E eu percebi que às vezes. Nós não somos perseverantes. Nós devemos então. De acordo com o Tiago capítulo 4 versículo 7. Sujeitais a Deus. Se entregar a Deus. Se jogar no colo de Deus. Mas eu devo resistir ao diabo. Para que ele fuja de mim. Ei. Diga uma coisa. Quantas pragas. Foi enviada ao Egito. Por causa da teimosia. E persistência de faraó. Dez pragas. Mandou uma. O faraó resistiu. O inimigo resiste. Não quer liberar o povo. O inimigo vai resistir. Ele não quer liberar eu. Não quer liberar você. O inimigo vai ficar ali cercando. Impedindo as bênçãos. Lembra? Daniel se colocou de joelhos ali. Houve batalha no mundo espiritual. E o anjo quando chegou. Ele falou assim. Daniel. Eu já ouvi a tua oração. Desde a primeira vez. Que você orou. Mas a tua persistência. A tua continuidade em me buscar. Fez com que outros anjos viessem. E liberassem o caminho. Por causa das lutas espirituais. Ei irmão. Tem luta no campo espiritual. Tem luta no mundo espiritual. A tua bênção já foi liberada. Mas eu e você. Precisamos ser persistentes. Não desistir. O inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você venha na igreja. Fique pensando na hora de ir embora. O inimigo quer que você fique olhando para o relógio. O inimigo quer que você fique pensando na segunda-feira. Irmão. Tudo que você aprende aqui. Vai te dar força e direção. Para chegar mais rápido. Durante a semana. Na tua vitória e na tua bênção. Mas o inimigo tem facilidade de tirar o foco. Ele não desiste. Foram dez pragas. Até que foi liberado o povo de Deus. E ó. Ó. Liberado. E depois ele foi atrás. Para tentar capturar. Mas quando ele foi atrás. Foi Deus. Que endureceu o coração de faraó. Falou assim. Vai atrás do meu. Vai atrás do povo que você acha que é seu. Você vai ver o que você vai tomar. O inimigo não desistiu ainda. Foi atrás. Mas nessa décima primeira vez. Ele foi para ser derrotado definitivamente. Porque Deus tem uma vitória definitiva. Para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. O diabo é perseverante. Resistiu as pragas. Irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus quarenta dias em jejum. Estava o que? Em jejum. O próprio Deus em consagração. O próprio Deus se entregando. O diabo tentou ele quantas vezes? Três vezes. E olha. Se você ver. Nas duas segundas tentações. O próprio diabo conduziu. Vai ver a palavra. O diabo conduziu Jesus. E levou ele no lugar mais alto da igreja. Qual é o lugar mais alto da igreja aqui? O altar. Qual é o lugar que tem mais poder e autoridade na igreja? O altar. É por isso que muitos pastores caem. Porque acham que aquilo que está saindo daqui. Sai dele. Mas na verdade não sai de mim. Vem de lá. Vem de lá. Vem de lá quentinho. Aquilo que eu não digo. Deus propriamente diz. Fala no teu coração. E te enche de autoridade. Te enche de poder. Poder esse. Que nós temos condições em Deus. De fazer milagres maiores do que ele fez. Você sabe por que as vezes a gente não tem resposta da oração? Porque nem nós mesmos. Acreditamos na oração que fazemos a Deus. Muitas vezes eu oro para orar. Ai mandou orar. Eu vou orar. Ai que que eu oro mesmo. Ai Senhor. Ai você começa uma oração. Presta atenção no que eu vou te falar. Você começa uma oração. Daqui a pouco você distrai. Você está repetindo a mesma coisa. E você fala assim. Ah mas isso eu já falei. Até para orar para comer. A gente as vezes se embaralha na hora de orar. Embaralha no sentido de misturar. Você começa a falar. Senhor obrigado por esse alimento. O Senhor. E abençoe o Senhor. Obrigado pelo alimento. Não. Essa parte eu já falei. A gente não presta nem atenção naquilo que a gente está orando. Como que Deus vai receber isso? Se a nossa oração a Ele. É uma oração meia boca. Mateus 26. Versículo 41. A palavra é muito clara irmão. Não tente resistir ao diabo baseado na tua carne. Na tua força. No teu músculo. Na tua academia. Não importa para o diabo se você é fitness. Fitness é para as meninas. Fitness é para a sua esposa. Fitness é para o teu marido. Para Deus é santidade e joelho no chão. Não tem autorefilismo. Não tem academia. Para vencer o inimigo é igreja, bíblia, oração e jejum. Quer ser um vencedor de Deus? Bíblia, oração e jejum. Sem isso. Você vai ser mais um na fila da derrota. Versículo 41. Vigiai e orai. Vigiai. Quantas vezes você já ouviu falar que um vigia foi pego dormindo. Em serviço. Eu não sei o nome da pessoa e nem vai falar o pedágio que é. Nós chegamos vindo de São Paulo. Paramos num pedágio. Aí olhamos. Tínhamos que se pagar em espécie, em dinheiro. Olhei para a menina. Ela estava com a cabeça assim no vidro do... Onde entrega o dinheiro para ela. Eu pensei comigo. Ela está orando, né? E deve ser uma oração profunda. Porque ela entrou quase no... Levantou a cabeça. Parecia que tinha... Abriu a janelinha. Não falou nada. Nós também não. Não estamos aqui para julgar. Pagamos o que devíamos. Aceleramos o carro e fomos embora. Irmão, eu fico imaginando se alguém está com uma arma ali. Bate no vidro com o cano e fala assim. Quantas vezes o inimigo tem roubado coisas em nós. Porque nós devemos... Estamos cochilando. Nós estamos vigiando espiritualmente. Irmãos. Diz uma coisa. Se eu passar aqui nesse telão. Uma cena de sexo de novela. Você vai se escandalizar? Agora eu pergunto para você. Muitos vão se escandalizar e vão falar até mal do pastor. Porque passou uma cena de sexo. Que não é explícito. Mas a mente trabalha. Na telão da igreja. A igreja é mais santa do que a sua casa? Na televisão da sua casa passa isso. E você não muda o canal. Sabe? A gente tem que começar a olhar mais para o espelho e enxergar a gente. Porque apontar o dedo para alguém. A gente tem que dar uma olhada na mão. Porque tem três apontando para a gente. Vigiar é você tomar cuidado para que aquilo que você recebeu no domingo. Que você recebeu na sexta. Que você recebeu na terça de oração. Não seja perdido num interesse desse. Numa televisão. Não estou impedindo você de assistir televisão. Eu estou pedindo para você vigiar. A palavra está dizendo assim. Vigiar e orar é para que não entreis em tentação. Tentação o que é? Ser tentado é pecado meu irmão. Eu digo para você que ser tentado não é pecado. Porque se fosse pecado Jesus estaria em pecado. Ele foi tentado três vezes. A única diferença é que ele não cedeu ao pecado. Ser tentado não é pecado. Mas ceder ao pecado. Ceder a tentação. É pecado. Ai pastor eu nunca. Sabe. Traia a minha esposa. Traia o meu marido. É. Mas ficou excitado quando olhou para alguém. Eu quero dizer para você que você já traiu. Porque aquele que pensa alguma coisa. Como é até o Dutero. Como se tivesse feito. Nós temos a mania de fazer com que o pecado tenha tamanho. Pecado, pecadinho e pecada. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu. Que pego um vidrinho desse da igreja. E levo embora. Sem pedir para alguém. É o mesmo. Que assassinar alguém. Lá fora. Um exemplo. Aqui você pode. Pode pegar. Não tem problema. Mas eu estou dizendo uma coisa simples. Quem nunca entrou no supermercado. E não pegou uma uva para experimentar. Aquela. Isso é roubo. Quem faz isso com uma uva. O inimigo pode incitar ele a fazer. Com um banco. Pecado. Pecadinho não existe. Nós temos que vigiar e orar. Porque a palavra de Deus diz. O Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é. Fraca. Nunca diga que eu sou forte. Deus é que me faz assim. Porque eu posso todas as coisas. Porque é Deus que me dá força. Essa força não vem de mim. Eu não sou a força. A fonte da força. Mas a fonte da minha força. A força da minha vitalidade. A força que eu tenho. Vem dele. A minha carne é fraca. E eu tenho que assassinar ela todo dia. Dizer não para ela todo dia. Porque todo dia nós erramos. Todo dia nós falhamos. Ai pastor. Mas eu não aguento. O senhor não sabe o sofrimento que é. Fala isso para Jesus que sofreu. É ele que quer te dar uma direção e te salvar. Mas está doendo. Pergunta para ele como foi a mão e os pés dele. Será que doeu? Pastor, o senhor não sabe como eu sofro. Pergunta da coroa. Se doeu nele. Pastor, o senhor não sabe. Pergunta quando ele apanhou. Se doeu. Se foi difícil. Às vezes nós... Nós achamos que o nosso maior problema... O nosso problema é grande. Mas quando nós olhamos aquele que sacrificou na cruz por nós. O sacrifício dele foi muito maior, meu irmão. Em João 8, 32 diz que... Que eu devo conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Tem uma fonte. Quem é a verdade? Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem vários tipos de verdades. Existem três na minha concepção. A minha verdade, a sua verdade e a verdade de Deus que é absoluta. Eu posso discutir com você sobre verdades. Mas a verdade que vai prevalecer é a verdade que Deus sabe. Que Deus está no controle. A palavra de Deus continua me dizendo. Segundo a Coríntios 11, versículo 14. E eu quero te orientar aqui. Tomar cuidado com aquilo que você se atenta. A palavra de Deus diz. Vigiai e orai. Nós lemos aí. Nem todos que dirão santos santos. Herdarão o reino de Deus. Segundo a Coríntios 11, versículo 14 diz assim. E não é de admirar. Porque o próprio satanás. O acusador, o diabo, o acusador. Se transforma em um anjo de luz. Eu vejo fulano uma pessoa iluminada. Temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos provar todos os espíritos. Para ver se verdadeiramente procede de Deus. O inimigo jamais vai aparecer de uma forma escandalosa. Ele vai aparecer de uma forma atraente. Anjo de luz. Coisa atraente. Quem já foi no monte, como eu, já deve ter visto. Os gravetinhos, os matinhos acender. De você pegar a Bíblia, colocar a folhinha, o gravetinho, trazer em casa. E até em casa ele está iluminado. Aquela luz não devia estar no matinho. Aquela luz não devia estar na folhinha. Aquela luz deveria estar brilhando dentro de mim e dentro de você. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É bonito ver brilhar. Mas até quando nós vamos ficar admirando o milagre? Até quando nós vamos ficar admirando a bênção do outro? Quando Deus tem uma bênção com o meu nome. Quando Deus tem uma bênção com o seu nome. Até quando nós vamos ficar admirando a bênção dos outros? Dando testemunho dos outros. Você viu que fulano, você viu que Deus fez na vida de fulano? Até quando a gente vai ficar contando o testemunho dos outros? Quando é que nós vamos começar a contar o nosso testemunho? Irmão, nós estamos vindo na igreja. Se não está acontecendo alguma coisa na nossa vida. O problema não está em Deus. O problema está em mim. Eu devo estar distraído. A palavra de Deus continua nos dando alguma orientação. Ele não vai aparecer de uma forma de tridente, de chifre, de capa vermelha. Com uma risadona. Com um rabão, com uma lança na ponta. Ele não vai aparecer assim. Eva deixou a companhia de Adão, o seu marido. E foi dar atenção para uma cobra. Para uma serpente. Ela tinha um marido para conversar. Ela tinha uma outra pessoa que Deus todo dia vinha para vê-los. Não porque eles estavam em pecados. Porque eles não estavam em pecado. E Deus toda tarde vinha na virada do dia. Deus vinha ter com eles. Vinha conversar com eles. Vinha ter diálogo com eles. Eva poderia muito bem falar assim. Deus, eu vou esperar até amanhã. Que eu não estou conversando com o meu marido. E não tem mais ninguém aqui. Ele é o único homem que eu amo. Imagina a Eva falando isso. Ela é só Adão. Então, eu não quero conversar com Adão. Adão não lavou a louça ontem. Eu fico imaginando os motivos. Então, eu vou esperar Deus amanhã à tarde. E vou falar que tem uma cobra ali que está falando comigo. Irmão, pensa bem. Se no dia de hoje uma cobra falar com você. Ou você passar na rua e está andando um cavalo. O cavalo olha para você e fala assim. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Ou o seu cachorrinho, o seu animal de estimação. Começar a falar com você. Oi, tudo bem? Você foi dormir cedo ontem. Eu nunca mais durmo se um bicho for lá desse comigo. Mas Eva, ela foi lá e deu atendimento. Nós temos que parar para pensar. Porque essa serpente, essa cobra. Aqui no jardim do Éden. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Essa cobra vai se transformar em dragão. Se nós não conseguimos vencer a tentação pequena, que é uma cobra. Como que nós vamos vencer a tentação ou o problema que se tornará um dragão depois? Eu posso pensar. E da transição daqui para o coração, eu tenho que bloquear. O inimigo, quando falou para Jesus assim. Você está com fome? Jesus falou assim. Estou. Jesus não podia mentir. Então transforma essa pedra em pão. Ele falou assim. É uma boa ideia. Transformar a pedra em pão. Realmente estou com fome. E posso fazer isso. Mas nem só de pão vive o homem. Alguém pode dizer assim. Pastor, mas o senhor não sabe o que é uma picanha com gordurinha assim. Eu sei. Ela é tostada no fogo. E o inferno é feito de fogo. Cuidado. A picanha você come hoje. Amanhã é você que pode estar sendo assado. É algo que nós devemos parar para pensar. O problema é pequeno hoje. Mas pode se tornar um dragão. Jesus foi conduzido por Satanás nos lugares do templo. Foi conduzido a montanha quando ofereceu para ele. Mas ao contrário de Eva. Ele não quis nada. Ele não aceitou nada que veio do inimigo. Porque talvez Jesus tenha se lembrado do que está escrito no livro de Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 19. Onde Deus fala que vai colocar diante de mim e de você. O bem e o mal. A bênção e a maldição. E Deus quer que nós escolhemos a bênção. Para que aquilo que nós escolhermos como bênção. Seja alcançado por mim. Por seus filhos. Para nossas heranças futuras. Para nossa descendência futura. Aquilo que Deus está te oferecendo hoje à noite. Não é só para hoje. Mas vai estender para os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A palavra de Deus continua nos dando uma orientação. Que no momento que Jesus foi tentado. Ele não cedeu como a Eva tinha cedido. Que cedeu lá atrás. Porque ele tinha feito uma escolha. Se você escolheu a servir Jesus. Não abra mão disso. Devemos escolher o Senhor e não abrir mão. Não trocar Jesus por nada. Não troca Jesus por cinco minutos de prazer. Em lugar nenhum. Pastor, mas eu cometo erro. Jesus sabia disso. Deus sabia disso. E ele é advogado. Olha, e é dos melhores. Que venceu até a morte. Tem problema? Tem pecado? Errou? Procura advogado de Jesus. E a palavra diz. Nos ensina. Que quando o Senhor nos perdoa. O nosso pecado. É jogado no lugar de esquecimento. Mas o único que fica nos lembrando disso. É o diabo. Que fica nos acusando. De coisas que Jesus já nos libertou. Então cuidado. Para não se fazer o papel de diabo. Às vezes você está dentro da igreja. Mas o inimigo capeta. Satanás está te usando como acusador. Aquilo que Jesus perdoou. Está perdoado. E quem o único que acusa. É o diabo. Cuidado. Cuidado. Se Jesus a perdoou. E você às vezes não sabe se Jesus a perdoou. Então não se intrometa. Não se meta. Naquilo. Que o Senhor entrou na jogada. Quem está vivo. Diga amém. Sansão foi um homem que escolheu viver sozinho. Deus escolheu. É como Nazireu. Desde o ventre da mãe. Ele é escolhido desde o ventre. Até a mãe. Não podia. Nada também. Ela tinha que. Cumprir o princípio de Nazireu. Não podia beber bebida forte. Não podia cortar o cabelo. E não podia cortar. Ali. Tocar em animais mortos. Desde a mãe. Mas ele foi um homem que. Deus escolheu ele. Mas ele. Não escolheu Deus. Deus nos escolheu. Como todos nós somos escolhidos. De Deus. Mas será que nós escolhemos Deus. Porque Sansão foi escolhido por Deus. Mas ele não escolheu obedecer a Deus. Deus fez a obra através da vida dele. Mas ele foi uma pessoa das mais infelizes. Que até hoje eu li na Bíblia. Casou. Descasou. Foi atrás. Não deu certo. Largou. Fui um do outro. E vivia com prostituta. Vivia adulterando. E furaram os olhos dele. E arrebentaram com ele. E no fim das contas. Ele mesmo se suicidou. Ele entrou no meio de pilares. E empurrou. Caiu tudo em cima dele. Ele se matou. Para poder cumprir. O último progresso de Deus. Mas ele não foi uma pessoa feliz. Mas Deus tem preparado para mim e para você. O melhor dessa terra. Porque vai ser feito aqui. Como é no céu. A palavra de Deus nos ensina. Você quer isso para a tua vida? Amém? Você quer isso para a tua vida? Amém? Ser abençoado em todas as suas áreas? Amém? Você quer que aqui na terra seja feito como no céu? Na tua vida? Você quer isso para você? Amém? Nós precisamos fazer essa escolha. A palavra de Deus continua nos orientando. Que também Davi. Ele teve a oportunidade de matar Saúl por várias vezes. E aqui eu quero parar um pouquinho com você. Porque as vezes nós temos pressa em conquistar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Davi já era ungido rei por Samuel. Mas só que tinha um rei no trono. E ele tinha que esperar a transição de Deus. As vezes eu e você, nós ficamos ansiosos porque recebemos uma palavra aqui. E nós somos acostumados com pizzaria, nós somos acostumados com farmácia, nós somos acostumados com um monte de coisa que pediu em 15 minutos tem que estar em casa. Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. E o tempo é dele. O tempo é de Deus. Eu tenho que esperar. E Davi teve a oportunidade de matar. Mas ele falou assim. Eu não quero. Se eu matar Saúl para tomar o trono. Eu não vou ser honrado por Deus. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer te dar. Ele quer te honrar. E quer que o nome dele seja glorificado. Eu tenho certeza. Algo que eu vou falar para você agora. Tem muitas bênçãos de Deus para ser liberado sobre a tua vida. E você precisa crer. E eu creio que nesta noite o céu está se abrindo e liberando bênçãos sobre você. Porque você está com a tua fé depositada no Senhor. Amém? Um exemplo que eu quero te dar. Que está escrito no Salmo 1,3. Ele é como a árvore. Árvore. Plantada junto a correntes de águas. Que no devido tempo. No devido tempo. No devido tempo. Dá o seu fruto. E cujas folhas não murcham. Dá o seu fruto. No devido tempo. Dá o seu fruto. E cujas folhas não murcham. E tudo quanto fizer. Prosperará. Quando eu planto uma semente. Eu tenho uma certeza. Que dentro daquela semente. Tem uma promessa. Dentro daquela semente. Tem algo. Que vai vir para a minha vida. Que eu não vi ainda. Aí está a prática da fé. A fé. De quem planta. É ter a certeza. Que dentro daquela semente. Vai gerar algo. Que vai me dar muitos frutos. A fé. Faz com que você acredita. Que aquilo que você está fazendo. Você vai colher. A partir. Daquela semente. Colher. Árvore. Para dar fruto. Se você ler o texto. Ela precisa ter raiz. Árvore que não tem raiz. Qualquer ventinho derruba. Árvore que não tem raiz. Qualquer coisa abala. Você é uma pessoa que tem raiz. Você é uma pessoa que tem raiz. Você é uma pessoa que tem raiz. Então não é qualquer vento. Que vai tirar você. Da direção. E da presença de Deus. Estenda as tuas raízes. Você sabe por que a árvore bonsai. Não cresce. Porque de tempos em tempos. Alguém corta. Poda a raiz. Não deixe ninguém podar a sua raiz. Estenda as tuas raízes. Até o rio de Deus. Estenda as tuas raízes. Até o rio de Deus. O rio de Deus. Não falta água. No céu não tem crise. Estenda as tuas raízes. Não é qualquer problema. Que vai te tirar da presença de Deus. Não é qualquer problema. Que te tira da igreja. Não é qualquer problema. Que te tira do emprego. Não é qualquer problema. Que desfaz o seu casamento. Não é qualquer problema. Que te leva a ruína. Porque você está enraizado. Com as suas raízes. Estendendo até o rio de Deus. As suas folhas não murcharão. E no tempo certo. Você colherá frutos. E tudo que você fizer. Conforme diz a palavra. Você vai prosperar. O interessante disso. É que as vezes. Eu e você não conversamos nem com Deus. Para tomar algumas decisões. Algumas vezes os homens casados aí. Falo de mim. Já dei testemunho meu aqui. Que perdi carro. Por causa de conta. Que nem a minha esposa sabia. Mas muitos homens. Desde que estão aqui. A mulher não sabe nada. Da vida financeira. A mulher não sabe nada. Que acontece com o marido. Como também isso. Pode ser ao contrário. Vive um relacionamento. De uma só carne. Mas o outro não sabe. O que está acontecendo. Que casamento é esse? Você acha que Deus não sabe disso? Esses dias. Um conhecido da gente. Eu disse para você. Faleceu num acidente de carro. Com todo o dinheiro. Na conta do falecido. A pessoa da família. A pessoa da família. Estava propensa. A passar necessidade. Porque o marido. Não queria colocar a esposa. Como conta conjunta. Deita na cama. Faz o que precisa ser feito. Reclama da comida. Reclama de tudo. Mas na hora de compartilhar a conta. Não tem. Que casamento é esse aí? Eu quero levar você a repensar algumas coisas. O próprio Deus. Em Gênesis 1.26. Diz assim. Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. O próprio Deus. Se consultou. A trindade. Acredito aqui. Uma visão. Simples. Simples para você. A trindade conversou. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser o homem? Como que vai ser fulano? Como que vai ser? E falou o seu nome. Como que é? Aí eles falaram um para o outro. Façamos. O homem. A trindade se conversa. Quando o homem. Estava construindo aquela torre de Babel. O próprio Deus. Conversou de novo. Com a trindade. E fala assim. Lá no versículo. 7. De Gênesis 11. Vinde. Desçamos e confundamos a linguagem. O próprio Deus. Se comunica. O próprio Deus. Tem um relacionamento. O próprio Deus. Tem uma unidade. E nós. Como seres humanos. Não respeitamos liderança. Não respeitamos patrão. Não respeitamos chefe. Não respeitamos o cônjuge. E quer ter a benção de Deus sobre a vida. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Como que Deus. Dando o exemplo. Dessa unidade. Desse tipo de conversa. Será que isso não serve? Por isso que algumas coisas. Na nossa vida. Na nossa casa. Dá errado. Porque nós fugimos de um princípio. E Deus ministra aqui. Que tem alguém pensando assim. Oh. Meu marido que era para estar aqui. Não era Nama. Se fosse para ele estar aqui. Ele estaria. É para você. É para você cuidar. Daquilo que também você está fazendo. Que não está agradando a Deus. Deus. E Deus. Precisamos fazer certo. A gente quer tudo perfeito de Deus. Mas não nos esforçamos Para fazer as coisas corretas Ah Deus falhou E nós não temos falhado Eu não tenho errado A palavra de Deus Nos diz que É uma vontade de Deus Que nós não estejamos só Gênesis 2.18 Diz o Senhor não é bom que o homem Esteja só O primeiro momento que Eva ficou sozinha Apareceu uma cobra para fazer a cabeça dela Nós devemos tomar cuidado Com quem nós damos ouvido Pode ser uma cobra E quando damos ouvido Para pessoas erradas Nós perdemos a bênção Fomos colocados para fora De um paraíso Perdemos a bênção A bênção já era de Adão e Eva Eles já estavam lá Mas eles perderam Por causa de uma desobediência Pastor O Senhor está revelando a minha vida Eu não estou revelando a vida de ninguém Talvez você está falando assim Você está abrindo a minha mente Está nada É que você é que não está lendo a Bíblia Se eu perguntar aqui Aqueles que Fossem sinceros mesmo De verdade E eu perguntasse Quem leu a Bíblia durante esta semana Quem não leu a Bíblia na semana Eu tenho certeza que muitos aqui não leram Eu estou para falar para você Que tem gente que vem na igreja E não traz nem a Bíblia Para confirmar Se aquilo que o pastor está falando Está na Bíblia ou não É que está passando aqui atrás Quando a gente conhece o verdadeiro A gente não é enganado pelo mentiroso Gênesis 2,18 Diz-se mais o Senhor a Deus Não é bom que o homem esteja só Farliei uma auxiliadora Que lhe seja idônea E Deus visitava eles na virada do dia Conversavam com eles Conversavam com eles Não porque eles estavam em pecado Porque Deus gosta de conversar Gosta de ter relacionamento Você já conversou com Deus hoje? Você já falou com Ele hoje? Deus, Ele parecia no Jairim do Éden Ele não faz o homem Abandona o homem, não Ah, mas Deus Quando eu cometo um pecado Ele me abandona Não Quando Adão e Eva Cometeram o erro Deus foi lá e falou assim Onde vocês estão? Por um acaso Vocês comeram Da árvore? Eles podiam muito bem falar Senhor O Senhor adivinhou O Senhor adivinhou Nós comemos o erro da árvore Será que a história da vida De Adão e Eva Não seria diferente? Será que eles teriam perdido O paraíso Se eles tivessem confessado? Quantas coisas na nossa vida Seriam diferentes Se nós nos confessássemos A Deus Caim quando matou o irmão O próprio Deus Foi de encontro a ele E falou assim Caim Cadê o teu irmão? Ele tinha uma possibilidade De falar assim Deus, olha Foi bom que você veio Foi bom que o Senhor chegou aqui Eu estava aguentando mais Eu preciso falar Me deu uma loucura Uma inveja Uns ciúmes Eu matei ele Deus falou assim Olha Vou te perdoar Mas ele foi um homem errante Um perdido na terra Será que as vezes Nós não devemos parar E olhar para a palavra E Deus nos confronta E aqui E nós continuamos No mesmo pecado Depois que sai daqui E depois olhamos para Deus Falando Deus, o Senhor nos responde Mas Deus fala assim Eu tenho ido E eu tenho encontro Você precisa se livrar Desse problema Eu não vou pôr A minha semente Numa terra Que não vai frutificar Se cuida Se liberta Pede perdão Se conserta Mas nós as vezes Nos esbarramos No orgulho Nos esbarramos Na nossa Ser No ser humano Sabe que não quer dar o braço A torcer Prefere ir para o inferno Com o capeta Mas não abre a boca Para pedir perdão Para conseguir uma carona Para ir para o céu É algo que nós devemos Levar para a nossa casa Para a nossa empresa Para a nossa família Irmão Tem um testemunho Que o meu irmão Contou para mim Ele trabalhava Numa empresa E o chefe dele Falou para ele assim Valdir Se alguém me ligar Você fala que eu não estou Lascou Falou isso para a crente Tocou o telefone Empresa tal O fulano está aí O fulano Olhou para o chefe O chefe O chefe está Você pode ligar mais tarde? Desligou o telefone O chefe olhou para ele E fez para ele assim Valdir Senta lá Preciso falar contigo Ele só no manto espiritual O senhor é comigo Sentou na mesa O chefe Deu a volta Com uma cara de japonês Olhou para ele Deu aquela fechadinha No olho Para fazer a mira E falou para ele assim Eu não te disse Que era para você Falar que eu não estava Ele falou assim Disse E por que você não fez isso? Ele falou Deixa eu explicar Alguma coisa Para o senhor Chefe Se eu mentir No telefone Eu também vou mentir Para o senhor Se eu mentir Para a pessoa No telefone Que não está me vendo Eu vou mentir Eu vou mentir Para o senhor Na tua frente Então como eu não quero Mentir para o senhor Eu não vou mentir Para ninguém Porque eu quero ser Transparente E honesto Com o meu chefe 45 dias Ele foi promovido Na empresa Tem medo de falar a verdade Irmão? Nós devemos ter medo De ir para o inferno Que de lá Não tem como sair Falar a verdade Se ensinam não O que passar disso É do inimigo A palavra de Deus Nos ensina aqui Na virada do dia Mesmo sem pecado Deus aparecia lá Isso para mim Para você Que Deus quer Conversar comigo E com você Sempre E quero concluir aqui Dizendo que Adão e Eva Pecaram no paraíso Mas Jesus Venceu no deserto Sabe o que eu aprendo Com isso? Que não importa O lugar que eu estou Se é no paraíso Ou se é no deserto Deus está nos dois lugares Não importa se hoje Você está vivendo No deserto Seja fiel com Deus Deus vai ser fiel com você Não seja interesseiro Meu irmão Ah eu vou fazer isso Porque eu quero a recompensa De Deus Deus recompensa sim A palavra de Deus Nos ensina que o dízimo Abre as portas do céu Aqui para a terra Se a janela do céu Ela é em cima Ele abre para a terra É porque tem lá Mas aquilo que nos dá aqui Nós não vamos usar nada Porque lá já tem tudo Quando nós somos Dizimistas Deus faz com que As nossas vidas Sejam prósperas aqui Quando nós semeamos Na oferta Nós aumentamos Fazemos com que Deus aumente o capital Só que as vezes A falta de fé A gente não acredita nisso Só que nós só podemos Agradar a Deus Com a fé Porque sem fé É impossível Agradar A Deus Não se afaste De Deus Com certeza Ele é a melhor Companhia E nesta semana Eu creio Que Deus Tem algo Grandioso Milagroso E abençoador Para a tua vida Para a tua casa Para a tua família Para os seus negócios E aonde você Colocar as plantas Dos pés Esse lugar Será santo E aquilo que você Pedir a Ele No nome do Filho Será concedido Para que o Pai Seja glorificado Melhor companhia É Deus Melhor companhia É Deus Eu não posso Estar onde você está Mas Deus é onipresente Ele está em todo lugar Quando nós abrimos O nosso coração Para Deus Ele faz desse Coração amorada E Deus Nesta noite Quer te abençoar Fique de pé Um pouquinho Amém 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 Obrigado.